Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, agradeço demais a participação de todos vocês, a série tem sido maravilhosa e eu quero comentar algumas coisas aqui que aconteceram com vocês, tá? É o seguinte, eu andei jogando, eu andei não, faz algum tempo. Primeiro, tem muito tempo que eu gravei os últimos episódios, tá? Então, talvez eu me esqueça do que exatamente nós estávamos fazendo aqui naquele momento, tudo bem? Tudo bem, né? Além disso, eu joguei por algum tempo, logo depois que eu tinha gravado, eu acho que eu joguei até o ano de 2000, 2000, alguma coisa assim. Não sei se eu tenho a parte, pra testar algumas coisas e eu tive alguns insights, eu tive algumas visões, eu tive algumas coisas que eu aprendi, tá bom? Primeira coisa, galera, olha o que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês algumas modificações, que não parece que tá igual, né? Só que eu criei um andar também pra equipe de suporte, tá bom, galera? Então, a equipe de suporte agora, ela pode ter até no máximo 28 pessoas, tudo bem? Uma das coisas que eu quero fazer, então, é que na equipe de suporte, que é exatamente a Deusvult, eu vou gerenciar o RH dela E eu vou colocar aqui o orçamento dela de 100 mil, perfeito? E eles vão poder contratar até no máximo 27 pessoas. Maca, por que essas especializações estão corretas? Eu preciso só de suporte, basicamente. Eu preciso só de suporte, eu não preciso que eles contratem líderes. Mas, isso aqui não precisa, isso aqui tá ok, e suporte, sendo que serviço é o essencial, ok, né? Pessoas de serviço, então, eles têm que ter alguma coisa pra serviço, certo? Certo, né? Tranquilo. Salário normal, idade ali, tal, não sei o que. Vou colocar um pouquinho mais de dinheiro, porque é uma equipe grande. Por que eu tô fazendo isso, galera? Eventualmente, nós vamos começar a soltar tantos produtos com essa automatização que nós fizemos nos últimos episódios Que, basicamente, nossa equipe de suporte vai ser o gargalo, tá? Então, por isso que eu já aumentei ela aqui. Tudo bem? Ok, né? Vamos deixar rolar aqui. A galera chegou. As contratações foram feitas. Galera, uma coisa, uma coisa. Quero comentar aqui também. Eu não vou fazer isso nesse episódio, mas provavelmente no outro episódio, não sei. Nos próximos episódios, em algum momento, eu vou parar e eu vou começar a renomear todo mundo de novo. Então, eu vou passar pelo nome de todo mundo que vocês deixaram no comentário aí, pedindo pra participar e tudo mais. Eu vou passar por isso e eu vou colocar vocês, tudo bem? Então, é bom vocês saberem isso. Deixa eu tentar pegar o ritmo aqui de novo, galera. Porque aquela vez nós estávamos jogando direto, então eu estava num bom ritmo. Agora eu não estou mais, tá? Eu já esqueci onde fica a metade das coisas. Primeira coisa é... Deixa eu vir... Isso aqui são meus softwares? Ah, é porque eu comprei um monte de coisas, né? Eu ganhei um monte de coisas. Tá bom. Eu quero coisas que foram produzidas pela gente. Consigo ver isso? Na verdade, não, né? Ok. Eu vou vender alguns itens aqui, então. Vai. Tudo que não for do Waka. Por exemplo, o Pizza World está aí com... Uou, essa empresa faliu? Que tristeza, cara. Que tristeza. Os caras da Pizza World. Tá bom. Ah, eu quero vender esse produto. Ninguém quer comprar o produto. Yay. Audio Pro. Ah, vende o produto aí. Ah, a galera não quer pagar ali nada, basicamente. Então, vamos vender. Cara, eu... Ai, não sei. Quer saber? Eu vou... Se eu comprar uma subsidiária, nós vamos passar esses produtos para eles. Galera, eu aprendi uma coisa muito importante aqui, tá? Primeiro, essas empresas... Eu tenho subsidiárias ativas? Não, né? Essas empresas, elas... Eventualmente, elas vão quebrar, tá? Você tem que ficar muito de olho para conseguir fazer com que elas não quebrem. Isso é um detalhe que estava passando. Então, é bem importante que a gente saiba isso, tá? Ah, eu tenho uma estratégia aqui em mente. Nós vamos tentar colocar a estratégia ativa, né? Para que não dê problemas. Mas, de fato, a coisa complica aqui. Deixa eu... Deixa eu olhar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo. Porque eu aumentei a nossa... Aumentei a nossa empresa. E eu não coloquei, eu acho... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei, sim. Tá bom. Tá como salas ali. Beleza. Porque eu adicionei... Aqui você tem os grupos de sala, tá vendo? Galera, que você utiliza justamente para controlar as pessoas que estão trabalhando nela. Pessoas de limpeza, os cozinheiros, coisas desse tipo. E eu não estava lembrando se eu tinha colocado aqui. Adicionado as salas na equipe de suporte. Mas eu adicionei, sim. Então, automaticamente, lá vai ser limpo com sucesso. Uma coisa importante. Eu preciso alterar essas coisas. Deixa eu ver. Talvez. Talvez. Não, né? Já estão alterados, eu acho. Eu acho que já estão alterados. Eu acho que não tem nenhuma novidade para a gente alterar. Eu acho que está tranquilo. Beleza. Então, passou o dia. Vamos para outro dia aqui. Beleza. Alguém reclamar do salário. Você quer 600 de aumento. 600 é muito, né? Vamos colocar até aqui e vamos aceitar. Beleza. Alguém chamou o Kalecik. O pessoal está vendendo shares. Eu não vou comprar shares. Eu vou juntar uma bela grana. E só aí nós vamos comprar empresas, tá, galera? Eu acho que desse jeito é o melhor jeito de ir. Na verdade. Vamos ver minhas distribuições aqui. Como é que está? Estou vendendo alguma coisa? Eu não tenho nada estocado. Eu tenho algumas coisas em estoque aqui. Mas as coisas aqui basicamente não estão vendendo, né? Meu Gol aqui está bem baixo. Em estoque eu tenho 5 mil. Deixa eu ver aqui. Detalhes. Quantas unidades nós vendemos? Nós vendemos... Eu gostaria de ver o número, por favor. É aí. What? Ah, está ali. Estou cego, galera. 16 mil unidades. Ok. E eu estou produzindo 22 mil. Está ok. Isso aqui. Quantas unidades nós vendemos? 4 mil. Estou produzindo 2, mas eu tenho 51 em estoque. Uau. E esse aqui? Unidades. 2 mil. Esse aqui, certo? Estou com marca de 2, mas eu tenho 17. Então, isso aqui está tranquilo. E esse último aqui? Unidades. Praticamente não vendi. 5 mil só. O gol dele está meio alto. Para quem está vendendo 5 mil. Eu vou modificar esse gol aqui. Não. Não é aqui. É aqui. Estou falando, galera. Vai demorar um pouquinho aqui para a gente pegar, tá? Vou modificar para 6 mil. Tá bom? Porque está mais próximo do que nós, de fato, vendemos. Cadê unidades? É. Isso. Deixa ele em 6 mil. Perfeito. Ok. Outra coisa que eu vou fazer. Diminuir o preço, galera. A gente vai diminuir o preço. Vamos olhar os últimos lançamentos aqui. O Aka Office está vendendo bem. Nós estamos com um belo grupo de marketing agora, né? Estamos com um belo grupo de marketing. E eu acho que seria interessante, principalmente, do Aka OS 2. Nós diminuímos o preço. Vamos mudar o preço. Vou mudar aqui para 150. Talvez a gente faça mais uma grana com ele dessa forma. Então, isso aqui ainda está sendo vendido. Ele é de 88. Nós estamos em quanto? 93. Não está sendo vendido mais, né? Acho que não está. Alguns rebolços. Algumas coisas em estoque. Acho que está de boa. O Aka OS. O Aka Editor 2.0. Esse aqui. Está tendo algumas vendas. Não muitas. Meio caro. Mas tudo bem. Ok. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Vai dar certo. Uma das coisas que eu queria fazer. Eu quero criar um grupo ainda de desenvolvimento. Que vai ser o grupo Aka Docs. Certo? E ele vai ser responsável por criar vários jogos da Paradox. Em particular, nós temos que lançar o Victoria 3 em algum momento, né? Então, isso vai ter que enrolar em algum momento. Você pode treinar em Network para você ter um pouco de tudo? Pode ser. Só vai. Treina em Network. Beleza. Ok. Então, agora o nosso suporte está implacável. Está vendo, galera? Nós estamos gastando bem mais grana mensal, tá? Principalmente com os salários. Acho que dá para ver aqui os salários. Os meus salários aumentaram muito. Uma das coisas que eu acabei olhando é o seguinte. Os benefícios aqui estão ativos, tá? Para quem falou que o benefício talvez não esteja ativo, está. Eu sei que está, tá bom? Fiquem tranquilos que está. Então, é isso, tá? Tem alguma coisa de lançamento que não tem. A galera está trabalhando no desenvolvimento. Timehook está vendendo mais shares. É onde eu tenho alguma participação. Eu não vou comprar essas participações. Eu não vou me preocupar com isso agora, tá, galera? A primeira coisa que eu vou fazer é juntar uma bela grana. E depois que nós juntarmos essa bela grana, aí sim nós vamos vender participações. No último mês, nós fizemos um bom lucro, né? 800 mil de lucro. É um bom lucro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma repassada aqui nas nossas distribuições. Sempre é bom, tá? Então, aqui de novo, só para a gente ver quantas unidades eu vendi. Vendi 5 mil. Estou produzindo 6, tá? Um bom percentual. Esse cara aqui é o AK2D Editor. Unidades. Nós vendemos 2.600. Eu estou com 2.000, mas eu tenho alguma coisa de estoque. Então, está tranquilo. Esse cara aqui, nós vendemos quanto? 3.000 unidades. E nós temos várias em estoque. Então, está de boa. Estamos produzindo 2.000. Está bem sossegado aquele ali. E esse aqui, nós vendemos 14.000 unidades. Nós estamos produzindo 22.000. Eu não tinha alterado? É para mim que eu tinha alterado. Vamos lá. 15.000. Pronto. Ok. Só vá. Tá? São os produtos que nós estamos produzindo por enquanto, tá? Isso aqui está quase, hein, galera? Está quase, quase, quase. Será que a gente vai conseguir fazer essa patente aqui? Vai ser lindo. Sim. Por favor. Patente. É. O Gui Strangers Patentes está fazendo. Eu tenho... Deixa eu dar uma olhada. Eu acabei não olhando. Esqueci disso, galera. Como é que está os esquemas de patentes desses caras? Vamos dar uma olhada aqui. Serviço. Ok, galera. Estou olhando aqui. Olha só. Todo mundo está com legislação nível 3. Fiquei meio preocupado. Porque eu realmente não lembrava. Mas agora todo mundo está com legislação nível 3. Eu acho que nós vamos conseguir terminar isso aqui. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa que não é das melhores. Mas eu vou fazer um rush com isso aqui para a gente terminar isso rapidinho, tá? Vamos ver se a gente consegue. Vou colocar a galera trabalhando um pouquinho mais. Alguém pode ser educado. Quem? Você, Estela. Que é da equipe de suporte. Que é da equipe de patente. Eu não vou te educar, não. Ok. Próximo dia. The Wave Clap. Nada de novo. Perfeito. Vamos ver como é que estão os lançamentos aqui. Próximo lançamento. Isso aqui está em 95, galera. Mas a chance de nós lançarmos antes é grande, tá? Se nós viermos aqui na opção, dá para ver que já tem algumas pessoas seguindo e tudo mais. Já está em versão alfa. Então, como o time do Waka, principalmente, aumentou bastante, a chance dele lançar isso aqui antes é grande. Bem como essas outras pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Print Job 300 mil cópias. Eu vou imprimir um pouquinho mais. 400 mil cópias para você. O Waka OS. O Waka 2D Editor. Só 10 mil. Eu acho pouca. Vamos fazer 25 mil cópias aqui. Na verdade, eu acho que a gente vai vender um pouquinho mais do que isso. Mas tudo bem. A gente fica com isso. E o Waka Lies Lab, eu posso imprimir aqui 250 mil cópias. Eu acho que eu já tinha colocado esses números baseado em alguma informação que eu tinha. Mas está ok. A gente vai fazer aqui. Vamos trabalhar mais uns dois dias aqui em Rush. Em Crush. Como é que é o nome que eles colocam? Em Crunch. E vamos tentar fazer essa patente aqui, galera. Patente que vai ser importante para a gente. Galera, deu uma parada. Mais dois dias de Crunch. Eu acho que a gente consegue entregar. Mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Perfeito. Vamos só com mais um dia, então. Vamos dar uma olhada aqui em nossas vendas. Fizemos um lucrinho aqui. Não muito grande, mas tudo bem. O próximo mês. Timehook. Vendendo mais. Ok, ok, ok. Tomara que... Três pessoas estão de férias. Tomara que não seja da equipe exatamente de patente, tá? Eu quero patentear isso aqui. Seria maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos patentear o negócio. Vamos terminar. A gente consegue. Vamos lá, guys. Beleza? Galera, limpando aqui. Tá vindo outra pessoa pra limpar, né? Eu espero. Cadê? Alguém limpa. Ou não? Ninguém tá limpando. Ufa. Pronto. Ok. A patente está pronta. Perfeito. Vamos patentear. Legal. Patenteamos aquilo lá. E agora eu vou colocar um guia aqui. Vou tirar esse Crunch deles. Porque senão eles começam a reclamar. Beleza. Ok. O que nós vamos fazer agora? Pesquisar mais patentes de sistema, se possível, tá? Vamos começar essa pesquisa. Ok. Não tem mais nenhum nível pra eu pesquisar. Não tem. Não tem, galera. Tá, isso é bom e isso é ruim, né? Porque agora eu tenho que ir pra outras coisas. Por exemplo, 2D, 3D. 3D não tem ninguém, tá vendo, galera? Áudio. Áudio também não tem ninguém. Network. Network tem a DriveClap. E hardware também seria interessante nós começarmos a fazer a DriveClap. Aqui. É dona nessa patente. Vamos com... I don't know. Vamos com... Eu nem sei se vai dar certo, na verdade. Vamos dar uma olhada. Pera aí. Nós temos uma equipe de pesquisa, né? Que é o Design Research. Talvez a gente tenha que regerenciar ele. Deixa eu dar uma olhada nos empregados. Eu não me lembro no que que eles eram exatamente bons na parte do desenvolvimento. Esse cara aqui tem OK 2D. Basicamente... Eu acho que olhando aqui pela equipe vai ser mais fácil. Eu tenho três pessoas de 3D nela. Eu posso fazer pesquisa 3D. Posso fazer pesquisa 3D. Eu acho. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que demitir algumas pessoas aqui. Eu acho. Aqui a especialização nós vamos colocar em 3D. Tira esse sistema. Ok. Salário alto. Perfeito. A idade pode ser até mais... Não. Fica com 40 anos mesmo, senão fica muito velho. Tá, beleza. E... Nos empregados. As pessoas que não tem 3D. Tem que ser demitida. O líder é um, né? Então, Rodrigo Borges. Sorry. Mas eu preciso demitir. A K1 tem. Você não tem. Preciso demitir. Você não tem. Preciso demitir. Você não tem. Preciso demitir. Por isso... Você tem 2D. Mas eu preciso demitir. Porque eu vou trabalhar com 3D. Preciso demitir. Você tem. Você tem. Ok. Esse cara aqui eu acho que eu não consigo demitir. Porque ele está... Ele está de férias. Perfeito. Então, pelo menos mais duas pessoas. Eu vou colocar aqui no Design & Research. Vamos contratar funcionários. Design 3D. Alto custo. Beleza. E agora eu quero para o time... Não para o time Bruno. Eu quero para o time de Design & Research. Perfeito. Com a melhor compatibilidade possível. Tá. Melhor compatibilidade possível. E que não tenha, né? Não. Não quero... Ruim não, pô. Esse cara aqui é ok. Eu acho que eu posso contratar ele. Um. Esse cara aqui também é ok. Acho que eu também posso contratar ele. Dois. Eu não lembro se era dois ou três que eu podia contratar, galera. Esse cara aqui... Esse cara aqui também é ok. Tem melhor não? Esse cara aqui é melhor. Compatibilidade boa só. Tudo bem. Três. Pronto. Oh, crap. Fiquei com onze. Tudo bem. A gente... A gente... Demite alguém amanhã. Alguns funcionários estão infelizes justamente por causa do crunch, né? Mas terminou o crunch. Um cara fez uma... Uma... Reclamação formal. Aventa o celular do cara aí. É nóis. Pronto. Cem e um só de aumento. A gente faz isso. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. O localismo da Lab e o outro negócio não está vendendo a quantidade que nós gostaríamos. Deixa eu dar uma olhada. What? Ah, saiu o localismo 2.0. Eu tenho vários em estoque. Pera. O localismo Lab e o localismo OS e o ACO OS 2.0. O ACO OS está aqui. Quanto que eu vendi no último mês? Estranho, né? Será que deu um salto? Não. Sei lá. Não entendi, galera. Se aqui estava de 6.000, por que eu não... Ah, porque você estava ocupado imprimindo as outras coisas. Gotcha, gotcha, gotcha. Mas o ACO OS 2.0.2, na verdade. Ele que eu acabei não olhando, galera. Ou isso aqui acabou de sair? Não. Ele acabou de sair. Ok. De fato, eu acho que eu fiquei... Eu fiquei muito tempo imprimindo essas coisas aqui. Do ACO OS 2.0.2, tá? Que acabei não... Acabei não imprimindo as outras distribuições. A minha distribuição digital está aberta. Tá. Beleza. Ok. Vamos olhar aqui, galera. Tá, eu imprimi todos os ACO OS 2.0. Perfeito. Como é que está aqui? Será que eu vou conseguir... Eu tenho 6.000 em estoque. Você não tem nada nesse estoque, mas eu imprimi 6.000. Ok. A galera veio buscar. Beleza. O cara está reclamando. Ô vampiro, chega, cara. Tá bom. Né? O cara está infinito ali. O ASP pode ser treinado. Vamos ver no que ele pode ser educado. Hum. Gosto disso, hein? O ASP. Vai em RH. Pronto. É nóis. Você é líder mesmo ali, aparentemente. Ok. Vamos ver se vai dar certo agora, né, galera? Falei que eu perdi um pouquinho a mão. Ficou um tempinho sem jogar e já perde um pouquinho a mão no jogo. O Aquiles Lab. 8.000 em estoque. Tá? Isso me preocupa. Eu preciso de mais pessoas pegando os itens. Isso é uma verdade. Tá? Eu preciso de mais couriers. Bom, isso explica que eu tenho um courier só. Ah, isso explica muita coisa. Eu só tenho um courier. Tá? Eu vou... Eu vou... Vamos lá. Eu vou contratar alguns couriers. 1, 2, 3, 4, mais 4. Tá, beleza. Os couriers geralmente chegam às 7 horas, certo? Aquele courier. Cadê ele? Chega às 8. Tá bom. Então chega às 8 aí e é nóis. Pronto. É isso. Eu vou ter problemas de novo no próximo dia. Eu acho. Os buglers vieram tentar roubar, mas tinha um cara aqui na porta, então eles não conseguiram. E agora a galera reclamaram, né? Seleciona tudo aí. E eu vou dar... Quanto de raise? What? Como que isso aqui funciona? Só um segundo, galera. Ok, galera. Eu acho que isso aqui, tá? Em 167.160 é o que eu gasto de total de salários por mês agora, tá? Então, dado todos os aumentos que eles deram, eu posso dar ele em porcentagem. Eu posso dar aqui um pouquinho de aumento, tá? Aceitar 100% do aumento. Colocar maior ainda. Ou gastar um pouco menos com isso. Eu vou colocar aqui 90% do aumento, mais ou menos. Pra galera ficar feliz. Beleza. Vamos aceitar. Pum. Pronto. Eu acho que era isso, galera. Eu vou até olhar. Salários. Não dá pra ver. Crap. Acho que foi mais de aumento mesmo. Oh, no. 167 mil de aumento. Ai, meu Deus. Ai, ai. Como a empresa quebra, né? Vamos educar a Tigris aqui. Se bem que a educação que ela tem aqui é só em coisa? É, não. Vamos educar então, não. Mais um complain. Dá pra parar, pô? O que que tá rolando, cara? Eu já tirei o crunch time. Chega. Pera aí. Não, não é possível. Será que eu tirei mesmo? Eu tirei. Eu tirei. Eu tirei completamente. Tá, o que que eu vou fazer? O vampiro, salvo engano, ele é líder do time de design, é isso? É, exatamente. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou mandar ele pra casa. Manda pra casa. Tira um dia de folga lá, vampiro. Porque tá foda, né? Galera veio aqui tentar pegar uns negócios. Não deu. Tranquilo. Sossegado. A gente tá fazendo grana ainda? Não, né? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus softwares. Os últimos lançados. Eu lancei o AkaOffice. E esse aqui. Quantas... Aqueles lab tá muito bom, né? É, exatamente. Lembrando que o AkaOffice 2.02, 2.02, ainda não foi lançado, tá, galera? Ele ainda não foi lançado. Ele vai ser lançado mais pra frente. Já temos as cópias deles e tudo mais, mas ele ainda não foi lançado. AkaOffice 2.0 não está tendo unidades suficientes. Uai. 4 mil unidades. AkaOffice 2.0 tá aqui. De fato, tá faltando. Por algum motivo. Eu vou começar, então, a... Eu vou imprimir um pouquinho mais. 7.500, vai. É isso. Faz 7.500 aí e eu acho que isso vai dar certo. Beleza. Vamos lá. Vamos ver, galera. Pegar no ritmo de novo, né? Pegar no ritmo de novo. Essa é a verdade. Não preciso melhorar tigres. Gusta Games seria interessante educar. Você pode ser em 2D mesmo. Tá tranquilo. O Felipe também vai me educar. Pode ser em arte. Vai em arte 3D mesmo. Boa. Isso aqui não precisa. Você não é líder. Vantelf também eu posso educar. Vou me educar aqui em 3D, que seja. Pa Ferreira, vou me educar ele também. Legislação só? Não. Não vale a pena. Comedinha. Dá pra educar na parte de RH. Boa. Boa, boa. Mirabolis também pode ser educado aqui em socialização. Maravilhoso. Vampiro pode ser educado em automação. Beleza. Kauan pode ser educado em let us see. Sistema, talvez. Programador 3D e isso aqui. Cético Equipe. Design Research. É, você não faz diferença na verdade. Nem precisaria a gente educar. O do Foulter é a mesma coisa. Também não preciso. Estela, talvez eu possa educar. Legislação já está no máximo. Sede com a equipe. Do Gip Patterns também não precisa. Ok. Eu queria tirar, de alguma forma, o aviso de educação deles. De fato, vocês já assumiram agora, né? Então, tá bom. Beleza. O suporte está acontecendo. O marketing está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui. Tudo vai ser lançado. Esse aqui já vai ser lançado em 94, tá vendo, galera? Agosto de 94, outubro de 94. Então, conforme as coisas vão acontecendo, o lançamento vai ficando mais cedo. E uma vez que nós lançamos esse monte de coisas aqui, vai ser bem bom pra gente. Vamos dar uma olhada aqui. Teve alguém que passou batido? Teve a Tigres. Ok. Eu falei por quê? Oh, crap. Eu já sei por quê, galera. A gente já vai dar um jeito nisso. Educar a Tigres. Eduquem Sistema lá. É nóis. Beleza. Eu já sei por quê. Eu fiz o último andar e eu esqueci de colocar as escadas. Tá vendo? Eu esqueci completamente de colocar as escadas nos últimos andares. Eu vou fazer isso, tá? Mas, por enquanto, eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Eu acho que no próximo episódio nós vamos começar a lançar os novos produtos que estão automatizados. Vai ser maravilhoso. Eu vou juntar uma bela grana. Vou juntar aqui, sei lá, 150 milhões, 200 milhões, alguma coisa assim. E aí, sim, nós vamos partir pra subsidiárias e colocar essas subsidiárias pra cuidar de alguns produtos só. Porque uma coisa que eu descobri, galera, é que subsidiárias tem muitos produtos que estão, que tá falindo, que ela tá indo pra baixo, ela tende a falir mais rápido, certo? Então, quanto menos produtos, quanto mais produtos você tira da mão dela, melhor, por incrível que pareça. Então, a ideia é deixar só aqueles produtos que são carro-chefes daquela subsidiária e deixar eles sobreviverem com aquilo. Ou, de repente, eu até posso criar um produto e mandar ela cuidar disso, tá? Alguém me falou que eu posso simplesmente atribuir esses desenvolvimentos automáticos pra subsidiária. Então, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau.